Tem mais gente na cadeia, foragidos da justiça mineira, é preso em Planaltina de Goiás, na região do entorno. André Erival é acusado de envolvimento no assassinato de um informante da polícia. O crime aconteceu na região de São Cotardo, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. No entorno do DF, André trabalhava como feirante e já estava morando por aqui há quase oito anos. Outros quatro envolvidos no caso já foram presos. A sua atenção na reportagem de Cris Otaviano e Rafa Cadengue. André Erival da Silva foi preso na feira da cidade, onde ele trabalhava e mantinha uma rotina acima de qualquer suspeita. Mas depois de uma denúncia anônima, a polícia descobriu que o feirante era foragido da justiça há quase oito anos. André Erival Pereira é acusado de envolvimento em um crime bárbaro que aconteceu na cidade mineira de São Cotardo, que fica a aproximadamente 300 quilômetros de Belo Horizonte. A polícia mineira acredita que ele é responsável por transportar e fornecer oito litros de combustível para ajudar a colocar fogo na vítima, que morreu de forma brutal depois de ser torturada. Os outros quatro envolvidos no crime foram todos presos. Eles teriam assassinado o homem conhecido como Gilberto Dedinho, porque a vítima estaria trabalhando com um informante da polícia mineira, passando informações sobre o tráfico de drogas na região de São Cotardo. O que aconteceu de fato, né, a polícia de lá, a investigação apontou de que ele teria amizade com as pessoas e que teria levado combustível sabendo que iria matar o rapaz, né, a vítima que foi torturada, né, que é para o dedo dele, também essa vítima foi esfaqueada várias vezes e que ainda viva teria sido, teriam jogado sobre ele o combustível e tocado fogo, né, e depois, durante, quando foram dar cumprimento aos mandados de prisão, prenderam todos os outros, só ele tinha fugido da cidade, encontrado na residência dele drogas, e por isso ele responde aí pelo tráfico de drogas. Então o tráfico, ele é posterior aí ao fato que estava sendo investigado originalmente, que é o homicídio. De acordo com o delegado que chefiou a equipe responsável por prender André Erival em Planaltina, o feirante negou o envolvimento no assassinato. Ele também foi acusado de tráfico porque tinha droga guardada em casa na época do crime. Outra acusação também negada por ele. Ele nega a participação nos dois crimes. Nega e diz que no caso do homicídio ele teria sido apenas chamado por pessoas que eram mototaxistas e que tinham contratado uma corrida dele e pedido para levar uma gasolina. Ele não sabia, né, segundo ele, para que que esse combustível seria utilizado. No caso do tráfico, ele alega que não tinha droga nenhuma na casa dele. Por enquanto, ele está aqui, né, o cumprimento é dado na cidade onde a pessoa está. Mas ele terá que ser recambiado para Minas Gerais, ele responde pelo crime lá. Então ele vai ser recambiado e lá a polícia, né, e a justiça mineira vai tomar conta. Ô, Júlio, bate palmas para a ação da Polícia Civil, na região do entorno do Distrito Federal, a Polícia Civil de Goiás. Acabou a fraca de André Irmão. Esse é o preferido para Minas, onde vai pagar as contas com a justiça.